Axel Calcult 2019 Pisando bem fofinho assim que chegamo O som fez balança a obra e então eu sei que cegamo Se perguntar porque que eu vim foi porque o rap me chamou E o rap me chamou pra dar uma ideia nos vendido e vendado Se é louco viado, tô sendo elogiado por pessoas mais fodas do que eu Eu tô lisonjeado, eu ando confinado dentro do meu quarto Tô criando batidas, tomando batidas, bagadas, batidas e a dias vou tampar virado Com filha da puta da vida querer cuidar da minha vida Sem nunca ter me dado um centavo É a banana comendo macaco, um doente, doente macai bro Com calor no babo, leva surra de cai bro Desvio da rota onde passa fofoca e fé no pai Que com certeza o inimigo cai bro Eu não caibo no padrão de mercenário, mas eu tô sim Querendo elevar minha monetária, já trampou pra ter salário direto que tem atraso No caso de tá fazendo o que eu quero Eu já tô salvo, aquele salve a quem salva na selva Meu caro, são caros brilhantes Pra debaixo da terra não poderão levar luz Vale mais um instante A quem lhe salve a quem salva na selva Meu caro, são caros brilhantes E pra debaixo da terra não poderão levar luz Vale mais um instante Ele sabe que é a gente Ela sabe que é a gente Ela sabe que é a gente Então chama pra voz E já pensa lá na frente Ele sabe que é nóis Ela sabe que é a gente E nunca nega a voz Sabe que somos diferentes Ele sabe que é nóis Ela sabe que é a gente E já pensa lá na frente Ele sabe que é nóis Ela sabe que é a gente E nunca nega a voz Sabe que somos diferentes Sabe que o bonde já tá daquele jeito Chegando a fontes, mas mantendo respeito Então não se esconde que eu vi de longe o suspeito E sabe quem? Sabe que eu faço e faço bem feito Já ficou foda pros concorrente Mesmo nós estando de chinelo e sem corrente Tem hora que penso se compensa e rende Mesmo com tudo isso não é suficiente Então pare, pense, mas seja consciente Seus kits são bem caros, mas não impressiona a gente Me fale, teste, mas quero que se leve Cês tão fazendo compra e nóis tá fazendo a mente Então chama quem sabe das fitas Se for mudar de cidade que seja fluir Pra saber bem e saber a quem se aplicar Se nós chega pra rimar Tu vê que as mina grita Eles sabem que é nóis Ela sabe que é a gente Então chama pra vós E já pensa lá na frente E já pensa lá na frente Eles sabem que é nóis Eles sabem que é nóis E nunca nega a voz Sabem que somos diferentes Mas não tem a voz Amém.